E aí, aqui é o Léo e dessa vez muitas promoções tops pra você que quer aproveitar. E dá uma olhada na descrição, deixa um link aí pra você que tem um canal e quer crescer esse canal. Vou deixar também nos comentários. Bom, é o seguinte, são muitas promoções que a Google Play tá fazendo nesse momento, muitas mesmo. Então fica até o final que você vai aproveitar aí várias coisas bacanas. A primeira é que você consegue resgatar 2, 3, 6 reais de crédito pra sua conta da Google Play e utilizar pra comprar jogos, apps ou itens dentro de jogos e apps. Eu vou deixar o link na descrição de como conseguir isso. Essa é a primeira promoção que tá rolando muito legal. Outra coisa que foi anunciada é a Google Play Pass. É um concorrente direto do Apple Arcade. Você vai ter aí mais de 350 jogos e aplicativos, entre aspas, de graça nesse Google Play Pass. Basicamente você vai pagar um valor lá nos Estados Unidos, que foi lançado agora. Vai custar 5 dólares. Provavelmente aqui no Brasil vai chegar pra uns 10, 12 reais por mês. E você tem acesso a mais de 350 jogos e apps, como eu falei. Realmente muito barato. Se você for comprar esses jogos e esses apps, cada um aí pagando o valor integral, você vai gastar fácil, fácil milhares de reais. Então uma promoção muito legal que vai ser fixa. Então todo mês vai pagar esse valor e vai ter acesso a esses jogos. E todo mês novos jogos serão adicionados. Assim como funciona lá no Xbox, tem o Game Pass. Então você paga um valor mensal e tem acesso a uma biblioteca gigante. E depois, conforme você vai passando, mais jogos vão sendo adicionados. Por enquanto, isso não está disponível no Brasil, mas em breve vai estar. E a última novidade, que também está muito bacana. São mais de 80 aplicativos e jogos que estão de graça. Na verdade, a maioria são jogos e também alguns aplicativos de personalização do seu Android. Você que gosta de mexer no visual do seu Android, essa promoção está muito bacana. Se você calcular todos esses jogos e apps em promoção, é fácil 300, 400 reais de desconto. Ou seja, você não gasta nada. Você vai lá, baixa o app, baixa o jogo de graça e se diverte sem pagar nenhum centavo. Para você poder aproveitar esses 80 apps e jogos, eu vou deixar na descrição o link. É só ir lá e baixar o que você quiser. É isso. Diversas promoções na Google Play. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.